Agora só, vamos dar um pouquinho de assunto. Olha só essa imagem impressionante. Vamos voltar a falar desse assunto. Você que está chegando agora, meio dia, nove minutos, esse avião está na areia da praia. Ele foi parar ali depois de uma pane elétrica, tá? Quem está saindo dessa aeronave é o presidente da OAB aqui no Espírito Santo, José Carlos Riz, que filho. Ele está saindo da aeronave porque ele estava lá dentro no momento que a aeronave caiu. Parece que ele subiu ali. Não dá a impressão que ele caiu com esse avião, né? Exatamente. Mas esse avião, ele fez um pouso forçado ali no local, nessa praia no Rio de Janeiro, depois dessa pane elétrica no motor. O motor teria parado de funcionar completamente. Riz, o piloto e um cliente estavam dentro da aeronave. Eles estavam seguindo para Niterói, no Rio de Janeiro. Quando essa pane elétrica aconteceu, o piloto foi um herói, conseguiu fazer esse pouso de emergência. Ninguém ficou ferido. Acredite se quiser. Impressionante. Tanto dentro da aeronave quanto fora, que tem um detalhe, tá? Ali na areia tinham pescadores, tinham pessoas ali naquela faixa de areia que tiveram que desviar ali da aeronave. E o avião não virou, né? Porque você cai, você pode bater em alguma pedrinha que tem ali uma pedra maior e você vira o avião, né? E aí é terrível, né? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar ao vivo com a repórter Suzy Faria. Suzy tem mais detalhes, tem mais informações. Impressionante esse acidente em Suzy. Pois é, Bruna, coloca impressionante ali, até porque o resultado desse pouso forçado foi que ninguém se machucou. Pelo contrário, né? Como vocês mostraram aí, todo mundo saiu bem. O presidente da OAB, o advogado José Carlos Vizque Filho, contou que saiu daqui ontem por volta de 3 horas da tarde lá do Aeroclube de Vila Velha e tinha previsão de uma hora e meia de voo para chegar até Jacarepaguá, que era o destino final. Quando estava passando ali em cima de Maricá, no Rio de Janeiro, o motor da aeronave simplesmente parou. Ele conta que, por alguns minutos ali, ele e o piloto pensaram qual a melhor alternativa. E ele foi muito claro em dizer que se o avião tivesse caído na água, havia o risco de morrerem afogados. Por isso, eles apostaram tudo em parar na areia. E foi falando aí que o avião acabou quicando. Inclusive, foram isso que as pessoas que gravaram os vídeos que estão circulando na internet ouviram. Melhor, viram. E nós conversamos com ele. Ele deu, ele mandou alguns vídeos para nós mostrando o que está acontecendo, como foi tudo. E a gente vai ouvir ele falando desses momentos tão complicados agora. Já chegando em Niterói, próximo ao Rio de Janeiro, sobrevoando o mar, o motor parou. Simplesmente parou. Como o motor de um carro que faz um barulho, ele para de fazer barulho, a hélice para e o piloto começa a forçar. Como um carro que morre, pega de novo, ele tenta força. Quando um passageiro vê um piloto de avião lutando com a máquina, que foi o que a gente viu, e a máquina não respondendo, é óbvio que bate um desespero. A primeira pergunta que eu faço a ele é após ele se certificar que o motor não vai ligar, ou seja, que o avião vai cair, é se dá tempo de chegar à praia. Eu já tiro o cinto, nisso que eu tiro o cinto, eu já olho para o lado, vejo a janela, para ver como que eu a quebraria para sair. E nesse momento foram os piores cinco minutos da minha vida, e mais longos, porque é aquela tentativa dele, de já sem motor, chegar próximo à praia. O pouso na areia foi relativamente simples. Quando bate na areia, ele não bate e desliza, ele bate e quica. Então ele volta a voar, e nessa volta a voar, é uma altura imensa, a coluna pega na coluna, e ele volta a bater na areia, e se arrasta por cerca de 400 metros. Você fica com muita reflexão sobre a possível morte que você poderia ter neste dia. E hoje eu estou vivo, por uma graça de Deus, um milagre. É a habilidade também do piloto, né, gente? Evitou que o desastre fosse maior. E dos três ocupantes que estavam ali, o piloto de 26 anos, o presidente da OAB de 43, e um empresário de 32, saíram sem ferimentos, como vocês puderam acompanhar. Agora, nesse momento em que o avião fazia esse pouso de emergência, ele acaba atropelando, por assim dizer, uma vara de pescar que estava ali no meio. Você ouviu ele falando que tinham pescadores ali, né? Pois é, o avião acabou colidindo numa vara. E a pessoa que era dona desse equipamento também falou sobre o susto que ela levou ao ver o avião em dificuldades. Vamos acompanhar. Aí, ó, a gente foi salvo pelo gombo, filho, olha o meu material como que está. Todo quebrado, filho. O avião passou, caiu, ó. O avião caiu, a asa dele está amassada daquele lado ali, bateu em tudo, saiu quebrando tudo. Pela bênção divina, né, foi um acidente que não trouxe graves consequências. Agora, o que aconteceu, a pânica que deu no motor, ele ter falhado, vai ser analisado aí pela ANAC, que é a empresa que faz esse tipo de avaliação em desastres aéreos. Com vocês aí no estúdio. Olha, vendo essa imagem aí, realmente é um milagre. Milagre. Um milagre, gente. Como a Suzy falou, a habilidade também do piloto de ter conseguido fazer esse pouso aí forçado na areia da Praia de Maricá. Suzy, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho, o Suzy Faria de volta aqui com a gente no TNU. 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 TNU.